E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com um jogo novo aqui no canal chamado Faraó. E por que novo, entre aspas? Porque Faraó é um clássico dos RTS City Builder, tá? Lá da década de 90, que fez parte da minha infância e de provavelmente da infância de muita gente que tá me assistindo aí, que já tem aquela idadezinha, né, mano? Nesse jogo aqui, quem já conhece, já acaba explanando a idade. Mas o que acontece? O Faraó New Era é basicamente um remaster, né? Um remake, na verdade, do clássico Faraó. Que, inclusive, em 2016 eu trouxe uma série aqui no canal há muito tempo já, né? E que, cara, esse jogo tem um espacinho aqui no meu coração guardado, porque realmente foi um dos primeiros City Builders que eu joguei, de fato, no PC, tá? Mas, enfim, bora lá então começar a nossa aventura aqui e é o seguinte, tá? O jogo, ele contém um modo campanha e, infelizmente, ele não tem a tradução em português, tá? E eu tava até aqui testando aqui e o legal é que eles criaram esse esquema de você criar uma família, né? Então eu posso vir aqui criar uma família. A gente vai criar a família boss pra jogar essa série aqui. Caso vocês queiram, a gente pode fazer aqui uma minissérie ou uma série e seria um prazer imenso jogar aqui e compartilhar a minha gameplay com vocês, tá? E, no caso, a gente vai escolher aqui, deixa eu ver na imagenzinha, esse aqui parece bem cabuloso. Beleza. Vamos criar aqui a nossa família boss e vamos proceder, tá? E o jogo no modo campanha, tá? Basicamente, as primeiras missões todas são um tutorial do jogo que eu fiz aqui pra relembrar algumas mecânicas. E o legal é que nesse remake aqui eles refizeram algumas mecânicas do jogo, algumas mecânicas estão diferentes. Como, por exemplo, eles têm agora um sistema de idade, né? A população vai ficando velha, ela morre e tudo mais. Existe ali uma proporção da sua população que tá disponível como mão de obra. E eu não disse, mas seu principal objetivo aqui no jogo é justamente você construir uma cidade no Egito antigo, tá? E aí o jogo tenta meio que passar justamente pelas dificuldades que os egípcios na época passavam. Como, por exemplo, a mecânica de agricultura. Em que você tem que usar ali as épocas de cheia do Nilo pra fazer a plantação, né? E tudo mais. E fazer as colheitas antes da inundação. E você depende, inclusive, da qualidade dessa inundação pra conseguir prover comida pra sua população. Além de, obviamente, comércio com alguns vizinhos ali pelo Nilo e tudo mais. Basicamente tudo em torno do Nilo, assim como o Egito é até hoje, inclusive, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar pelo Mission Selection. Porque pra essa série, caso vocês queiram, eu vou tentar jogar aqui um modo sandbox num mapa cabuloso. Em que a gente pode desenvolver e ver a cidade desenvolvendo, né? Passando pelos desafios de uma cidade crescendo ali no Egito antigo. Enquanto a gente tenta fazer o objetivo. E, no caso, eu achei aqui o mapa mais interessante pra gente fazer essa gameplay. O Alec... Como é que chama? An Alexandrine Affair. Que é, basicamente, a gente construir a Alexandria mesmo, tá? Ele tenta pegar um mapa ali de Alexandria. E a gente tem que construir. Por que eu achei ele legal? Porque os objetivos dele são bem cabulosos, tá? A gente teria que fazer uma cidade de 20 mil habitantes. Isso é muita coisa no jogo, tá? A gente teria que ter 5 Palacial States. Que é umas construções de palácio mesmo do governo, né? Vamos dizer assim. Além de ter uns ratings aqui, né? De prosperidade e tudo mais. Bem cabulosos. E, também, a gente tem que fazer aqui alguns monumentos, né? Na verdade, o mapa tem alguns monumentos. Que é o Templo do Sol. O grande complexo de pirâmides. E, além disso, também uma pirâmide grande, né? Bem cara do Egitozão mesmo. Enfim. Bora lá, então, dar o play e vamos começar essa parada. Obviamente, o jogo, ele continua no mesmo esquema, sendo 2D, né? Uma visão de cima e tudo mais. Bem no estilo anos 90. Porém, com os gráficos todos remasterizados, né? Então, a resolução tá muito melhor. As animações dos personagens ali tá muito melhor. Além das mecânicas retrabalhadas também que eles lançaram. Bem, vamos começar aqui, então. E aqui estamos nós. Basicamente, a única coisa que eu não posso fazer é ficar 5 mil negativo de The Bains. Que é a nossa moeda aqui. Porque, senão, a gente vai de base, tá? A gente perde o jogo. Então, a gente tem que tentar fazer todos os objetivos sem ficar 5 mil negativo. E, como a gente pode observar aqui, esse é o mapa. Dá pra ver claramente que ele é um mapa como se fosse de costa, né? O que a gente tem aqui como se fosse o Delta do Nilo, né? Então, ele é um mapa que tem muita água. E isso quer dizer que a gente vai ter que, obviamente, trabalhar bastante com essa água aí. Pra conseguir fazer transporte, né? E tudo mais. Não só isso, mas o mapa, ele tem um desafio muito grande. E justamente você interconectar as porções de terra que a gente tem aqui, né? Sendo que sempre tem um mapa que começa com uma estrada, né? Então, a gente pode ver aqui que existe uma estradinha, né? Inclusive, eu vou pausar o jogo. E essa estrada, ela vem por aqui até no topo da península aqui, né? É, mais ou menos por aqui assim. Perfeito. A gente vai começar a nossa cidade aqui, então, tá? E, basicamente, agora, né? A estrutura básica da cidade, no início, já que eu não vou poder nem cobrar imposto, porque eu não tenho estrutura pra isso, não tem nada, basicamente, né? Dá pra ver que todo o menu do lado aqui, em que a gente tem todas as estruturas que a gente tem pra fazer. Nas estruturas básicas, basicamente, estrada e residência, tá? E, além disso, também a gente tem um roadblocks que, logo mais vocês vão ver, eu usando bastante. E existe uma função muito boa pra ela. Mas o único recurso que o jogo tem é dinheiro. Então, não é muito difícil de entender, tá? Você tem que gastar dinheiro pra construir e coletar dinheiro de imposto e comércio e tudo mais, de qualquer outra forma, pra conseguir manter as coisas funcionando. Inclusive, pagando salário e tudo mais, tá? Então, acaba não sendo tão complicado. Além de que, do lado de cá, a gente tem uns overlays, né? De água, pra ver onde tá tendo abastecimento de água nas casas, entretenimento e tudo mais. E alguns overseers também, que seriam os conselheiros, vamos dizer assim, né? Que é os caras que me ajudam a governar. Que tem como a gente ver, por exemplo, como é que a gente tá em relação aos quatro deuses que nessa região aqui de Alexandria tem a influência. Então, é o Best, o Osiris, o Path e o Ra, tá? Então, a gente tem que tentar agradar eles aqui, que senão eles podem, por exemplo, mandar uma seca horrível no próximo ano. E aí, acabou. Todo mundo morre de fome. Ou então, até mesmo uma peste que vai matar metade da cidade. Isso acontece com relativa frequência, inclusive. Então, não vamos deixar eles pistolas. Mas a gente não vai ver isso agora, porque a gente tá longe ainda de conseguir fazer essas paradas. Eu vou fazer uma timelapse aqui, fazendo o básico. E vocês vão ver mais ou menos como é que vai ficar a estrutura da cidade. Pelo menos a estrutura básica do primeiro bairro residencial que a gente vai fazer. E aí, eu explico mais ou menos por que eu fiz desse jeito e por que da estrutura que tá. Além de uma produção básica também de comida que a gente vai precisar, não é mesmo? Enfim, bora lá então. Vamos começar essa parada. Vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. E aí, eu explico mais ou menos por que eu fiz desse jeito e por que eu fiz desse jeito e por que eu fiz desse jeito. E aí, galera, temos aqui então a base do inicinho do que vai ser uma grande metrópole egípcia ainda, tá? E é o seguinte. Basicamente, o que a gente fez aqui foi um sistema de distribuição de comida básico, assim, com um sistema de produção de comida bem básico. Eu vou ver se ainda vai funcionar, porque, né, eu tive que colocar ali um negocinho de barquinhos, né? E eu não lembro muito bem se ele vai funcionar pra transportar os produtos de um lado pro outro ali do Rio que eu vou precisar. Mas, além disso também, a gente fez as coisas básicas pra galera não morrer de doença e outras coisas. Como, por exemplo, um posto de bombeiro que a gente tem aqui em cima. Um de arquiteto também, que é esse daqui. Esse aqui é o de bombeiro. Esse aqui é o de arquiteto. Esse aqui é o de polícia. Que eu nem precisava de fazer ele no início, mas eu já fiz ele de uma vez. Fiz dois water supplies. No início, você pode optar também pelo poço. Mas eu acabei optando pelo water supply, porque o water supply consegue levar água até mesmo nas regiões mais áridas e mais distantes. Diferente do poço, que só pega em volta, tá? E, além disso, também dois bazares aqui, onde a gente pode distribuir comida e outros produtos que a galera consome na cidade, tá? É como se fosse a feirinha aqui no meio da avenida que a gente fez no meio, né? Dá pra ver aí, mais ou menos, como é que tá o gráfico do jogo. Continua em 2D, mas definitivamente em alta resolução. Dá até uma certa nostalgia, lembrar, da época áurea, né, do jogo. E, cara, pelo que eu estou observando aqui, tem pessoas andando aqui, mas não tem ninguém contratado. Tá falando que não tem ninguém morando perto. E, de fato, não tem, tá? Isso porque eu preciso que o fairylanding funcione, tá? A gente tem o fairylanding funcionando do lado de cá, mas a gente não tem o fairylanding funcionando do lado de cá, né? Aí não adianta muito. Inclusive, dá pra ver claramente ali que a gente tem 420 habitantes, sendo que desses 420 habitantes, 210 são trabalhadores e a gente tá com desemprego de 70%, né? Eu gastei aí um bocado da grana pra fazer essa base. Além de que também eu construí um granary do lado de cá, né? Porque, em tese, eu preciso de produzir a comida aqui pra trazer as coisas pra cá. Inclusive, do lado de cá, a gente fez algumas fazendas de grão, assim como também umas fazendas de barley, tá? Que, no caso, a gente usa esse barley aí pra fazer cerveja, por exemplo, tá? Fazer umas bebidinhas aí pra galera ficar feliz. E esses grãos aqui vão ser a nossa comida básica, né? O trigozão básico de todo dia mesmo, né? Além dos work camps que ficam do lado de cá, que é justamente o que fornece trabalhadores pras fazendas e tudo mais, tá? Isso aí é um negócio interessante. Inclusive, o work camp, na verdade, ele até faz a logística também, né? Ele pega a produção de um canto, taca pro outro, enfim. Ele que faz o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? E, bem, galera, pelo que eu estou observando aqui, na verdade, eu vou precisar de fazer residências do lado de cá. E vocês devem estar se perguntando, inclusive, por que eu fiz a produção de comida do lado de cá? Porque só dá pra fazer produção de comida do lado de cá, tá? A gente tá no Egito Antigo, não é toda região que é fértil. Mesmo sendo verdinha aqui com as graminhas e tudo mais, essa região só significa que tem água no subterrâneo. Não quer dizer que tem fertilidade suficiente pra gente conseguir fazer fazendas aqui, tá? Isso quer dizer, então, que aqui a gente vai precisar de construir nessa penínsulazinha aqui, nessas áreas que tem essas florzinhas aí, que são áreas de fato férteis, tá? E aí, no caso, o que acontece aqui, qual é o grande problema aqui? É que os trabalhadores, eles não conseguem chegar em locais muito distantes, tá? Dependendo de onde eles estão indo, né? Que eles têm que ir. E aí, no caso, a gente tem o Fairland que não tem trabalhador. E, além de, obviamente, várias fazendas de grão, né? E também aqui o work camp. Ou seja, a gente vai ter que já começar a segregar a sociedade desde o princípio da cidade aqui, tá? Contra a minha vontade. Eu vou ter que deixar essa parte aqui, provavelmente, pra produção industrial, serviços públicos e outras coisas assim. Assim como eu já planejo fazer o palácio mais ou menos na ponta dessa península aqui. E aqui embaixo a gente vai ter que construir o subúrbio da cidade. Onde a gente vai ficar os camponeses, de fato, né? A galera que vai trabalhar na produção de comida aqui e de barley pra gente produzir cerveja, tá? Sendo assim, então, a gente vai ter que fazer aqui um pequeno bairro nessa região aqui. E eu vou fazer agora aqui numa pequena timelapse também pra fazer já garantir a produção de comida. Porque sem comida a gente não vai muito longe, não, tá? Bora lá fazer essa parada, então. Pô, tá triste que a gente não tá fazendo a série do jogo que você curte aqui no canal? Relaxa, que provavelmente eu já devo ter feito ela em live. Eu estou fazendo, mano. Dá uma olhada no canal Lives do Kratos aí na descrição. É nóis. E prontinho, galera. Além do bairro que a gente fez aqui, né? E que tá agora fornecendo trabalhadores aqui pras nossas fazendas. Inclusive o desemprego caiu pra 37%. Muito bom, tá? A gente teve alguns vários problemas aqui acontecendo, tá? E eu vou ter que começar a resolver eles agora. Inclusive dá pra ver aqui um monte de doença assolando a minha cidade. E, obviamente, agora a gente vai ter comida, né? Pelo menos isso, cara. Uma notícia boa aí pra gente, né? A gente começou a produzir comida. Tá tudo funcionando, né? Olha a nuvenzinha passando, que da hora, mano. Mas, ó, praga, tá vendo? Pois é. Subúrbio, ele não tem acesso a nenhum tipo de tratamento de saúde, tá? Enquanto a cidade lá, pelo menos, tem, né? E a gente, inclusive, consegue ver isso por meio do esquema de saúde aqui, tá? Public Health, exatamente. Na verdade, eu não vou nem ver isso aqui. Eu vou ver pelo overlay. Vai ser mais fácil de mostrar pra vocês. Quando a gente clica aqui, ó. A gente consegue ver aonde tem as pragas, né? E aonde também tem cobertura de saúde. Aqui não tem nada, né? A galera tá ficando doente aí, mas não tem nenhuma cobertura de saúde. Do lado de cá, a gente ainda tem, né? A gente, inclusive, já fez aqui o Physician, né? Que é justamente o médico, né? Que ele faz um tratamento ali e tudo mais. Também existe aqui, uou, um outro tipo de construção aqui que eu ainda não fiz. Que é o apotecário. Que ele é muito bom pra prevenir contra malária, tá? Só que a malária, ela é um negócio de pântano, tá? É muito dessa região aqui mesmo, tá? Dessa regiãozinha aqui que a gente tem. Então, é bem provável que eu vou precisar de apotecários também pra manter aqui a saúde da galera, tá? No início do jogo, você ter variação grande de população indo pra baixo, pra cima, não muda muita coisa, tá? Isso é um ponto importante de mencionar. Mas eu tive que construir algumas casas aqui perto do Fairy Landing pra gente conseguir ter pessoas chegando aqui, né? No negocinho aqui das embarcações. Mas agora tá chegando, já tem trabalhadores já, já tá tudo bonitinho, já tá produzindo comida. Agora a gente tem que dar um jeito de tentar melhorar a situação com os deuses. Galera, eu estou jogando na dificuldade difícil, tá? E aí, eu não pensei que a gente teria problema tão cedo, tão rápido com os deuses. Mas a gente teve, tá? Muito problema, diga-se de passagem. Todos eles estão pistolas, principalmente Ra. Por isso que a gente tá tendo tanto problema em relação a pragas, tá? Porque é eles que estão mandando as pragas, mano. Eles estão jorrando praga aqui loucamente. Vale a pena dizer que o principal deus nosso é Best, tá? E dá pra ver pelo simbolozinho aqui, né? E ele também tá puto, tá? E ele é o pior em termos de ficar puto, porque ele é o principal da região. Os outros, eles são importantes, mas a gente pode tratar eles de forma um pouco mais tranquila, tá? E no caso, foi muito rápido mesmo, né? Tipo, passou um ano e os caras já estão tudo pistola comigo. Pra gente tentar melhorar essa situação, a gente vai ter que construir templos, tá? Não tem muito o que fazer. E os templos, no caso, eles são bem carinhos, tá? Na verdade, o templo em si, ele tem um complexo, né? O complexo, ele é absurdamente caro. Ele custa 2 mil de grana. Mas os templos, eles são uns 200 de grana. E também tem os shrines, né? Que seria meio que as capelinhas que a gente pode construir também. No caso, dos quatro deuses que a gente tem, né? Sendo assim, eu acho que vai ser interessante a gente fazer aqui algumas coisas pra tentar evitar o caos generalizado, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um cantinho aqui da religião, tá? Vou fazer um cantinho da religião aqui, onde a gente vai colocar... Deixa eu ver aqui como vai ficar. Ah, inclusive esses dois quarteirões aqui eu deixei vazio porque eu vou colocar a residência. Eu não quis colocar mais residência porque primeiro eu quero estabilizar, pra depois a gente expandir. Acho que é prudente da minha parte, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um pátio aqui. Acho que pra começar a conversa, tá? A gente poderia fazer um complexo de templos aqui, tá? Bem no cantinho ali. E eu poderia construir outro templo do lado de cá também, tá? No caso, eu vou fazer dois templos então, tá? Vou fazer um templo pra tentar agradar a Rá. E vou fazer o outro templo pra tentar agradar o outro cara que tá mais pistola comigo. Que no caso, na verdade, é Rá. É Bast e Rá, né? Rá é o segundo que tá pistola. Bast é o principal que eu tenho que agradar. Então vamos pegar aqui. Já vamos fazer o templo de Rá do lado de cá. Aí a gente vai ter dois templões aqui. Meu dinheiro lá vai indo de base. Eu vou ter que dar um jeito de melhorar isso bem rápido. A gente não pode ficar menos 5 mil. Vamos lembrar disso. E de resto, a gente vai fazer alguns templinhos mesmo, tá? Umas capelinhas. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar construir duas capelas pra Bast. Aqui do lado do templo deles, tá? Porque, querendo ou não, Bast precisa de ter um tratamento especial, já que ele é o deus principal da região, né? Então eu não tenho muito o que eu possa fazer. A gente tem que construir isso daí mesmo. Do lado de cá, aí a gente já tem um pouco mais de liberdade, né? Aí a gente vai fazer aqui um templinho aqui, uma capelinha pra... Mano, é impressão minha ou tá um pouco maior do que deveria isso aqui, tá mesmo? Tem que passar uma rua aqui, ó. Tava errado isso daqui, mano. Aí, agora o grid tá certo. Perfeito. A perfeição do grid deve ser mantida a todo custo. É a síndrome de Skylines. Vamos colocar aqui, então, o outro templinho aqui pra Osíris e o outro pra Ptah, certo? E vai ficar do lado de cá também. Perfeito. Daí a gente fecha aqui e pronto. O complexo de templos está feito, tá? Agora, isso vai dar conta do recado e os deuses agora vão ficar bonzinhos comigo? Lógico que não, tá? Dá pra ver claramente que agora eles não estão tão pistolas comigo, né? Naquela raiva absurda, mas eles estão displeased, né? Eles não estão muito agradáveis com a situação nossa. Eles ainda precisam de oferendas, às vezes sacrifícios. E no caso, a melhor forma de fazer isso é justamente por meio de Hold Festival, tá? Você pode vir e fazer um festival pra melhorar a relação sua com os deuses, né? E, geralmente, o que acaba levando uma cidade pro buraco aqui é justamente as pragas que os deuses rogam na sua cidade. Quanto maior a cidade, pior é a situação, tá? No caso aqui, a gente já tem uma estrutura pra ter uma cidade de uns bons mil habitantes aí pra mais, tá? E ainda tem desemprego. Então, a gente tá bem tranquilo em relação ao fornecimento de trabalhadores, né? Só que tá tendo praga, tá tendo um monte de coisa. Inclusive, do lado de cá, com essas pragas aqui, não tem muito que eu posso fazer. Eu vou precisar de fazer os... Não apotecários, né? Mas, pelo menos, os physicians do lado de cá eu vou precisar de fazer. Não tem jeito, então. Então, eu já vou construir aqui já um negocinho de médicos aqui pra gente conseguir fornecer um tratamento de saúde pra essa galera e tentar diminuir a mortalidade, que tá bem tenso. Mas eu não cheguei a falar sobre os roadblocks, né? Basicamente, o que que acontece, galera? Inclusive, eu vou diminuir a velocidade aqui pra mostrar pra vocês. Quando você constrói um bagulho, por exemplo, de physician, né? De médicos. Eles começam a andar. Assim como os policiais, dá pra ver aqui, ó. Ele tá andando aqui. Você também tem a galerinha que distribui água. Que é esses caras que tá carregando aqui esses baldinhos d'água. Você tem os arquitetos. Todas as condições públicas, né? Bombeiro e tal. Todos eles ficam andando pela cidade, tá? E aí, quando eles vão andando, eles vão tratando da função deles, né? Ou seja, o bombeiro, ele diminui a chance de incêndio na região onde ele passa. O médico, ele trata a galera que tá doente na região onde ele passa. O policial, ele diminui a criminalidade na região onde ele passa. E assim vai, né? Mas, se você não coloca o roadblock, tá? Basicamente, todos os servidores públicos da sua cidade, Eles vão ir simplesmente pegar uma estrada onde não tem ninguém morando e seguir. E aí, você perde eficiência no serviço público. Por isso que o roadblock é importante. Nesse lado aqui, eu só botei o roadblock aqui. Pra eles não saírem da cidade pela estrada que sai da cidade. Por outro lado, do lado de cá, eu nem precisei te preocupar com isso. Porque a estrada, ela tá isolada, né? O distrito, ele tá isolado. A única conexão do distrito com o lado de fora da cidade É por meio do Fireland, né? Que é o que a gente tem aqui. Do Rakeem. Então, não precisa te preocupar com isso. Sendo assim, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que já tá a situação aqui deles. Apático. Não, melhorou bastante, na verdade, né? Todos eles, na verdade, todos os deuses já não estão mais pistolas comigo. Sendo o Best, inclusive, o principal. Que também já não tá muito pistola comigo, não. Porém, a gente pode melhorar a situação. Ao invés de simplesmente deixar eles não me odiarem, A gente pode fazer eles gostarem da gente. E aí, ao invés de mandar praga, eles vão mandar bênçãos. E milagres. E aí, sim, a gente vai ter vantagem. Inclusive, um ponto importante, né? É que a gente pode ver a fertilidade, por exemplo, de certas construções. Aqui embaixo, tá? Se a gente clicar aqui na fazenda, a gente consegue ver a fertilidade do terreno. Tá vendo? Sendo que a fertilidade aqui, nesse caso, por exemplo, tá em 11%. A fazenda não é irrigada. Seria interessante a gente irrigar ela pra melhorar também. E também tem a previsão da próxima colheita, tá? No meu caso aqui, eu tô com falta de comida, tá? Se a gente clicar nas casas, a gente consegue ver o estoque de comida, bens e tudo mais que eles têm. Mas é lógico que a gente tá com falta de comida. Porque, enfim, os deuses ficaram rogando praga 24 barra 7 em cima de mim. E só agora que eu tenho sossego. E, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Pro próximo episódio, então, o que a gente vai tentar fazer? Estabilizar isso aqui que a gente fez, tá? O início aqui é caótico. Mas agora toda a estrutura já tá feita. É só a gente estabilizar a situação, tá? Não importa quantas pessoas se vão, né? Pra tentar fazer isso funcionar. A gente vai tentar fazer aqui uma praça de festivais. Fazer alguns festivais pra tentar agradar os deuses. E eles mandarem algumas bênçãos aí. Fazer um sistema também de irrigação. Que eu não tinha feito aqui ainda. Mas a gente consegue fazer sem muitos problemas aqui, pra falar a verdade. E aí, sim, a gente já parte pra, quem sabe, começar a fazer comércio. E cobrar imposto pra gente conseguir levantar uma grana, tá? 1.841 de grana é o suficiente pra gente fazer o que a gente precisa de fazer aqui. Até porque não é nada muito caro, tá? É isso. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam aí no canal de agora pra seus amigos. Vem que surto demais. E é nóis. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E foi.